Pessoal, devido ao sucesso e a credibilidade das nossas duas últimas ações A lançada foi dada Ação do Celta do Polacão Ou se você preferir, 15 mil reais no Pix E o segundo prêmio, 2 mil reais Sabe isso? Você compra por apenas 89 centavos uma cota E vai ser abençoado por esse carro Maravilhoso, que tanto nos abençoou Pode abençoar você Eu quero abençoar você Que está andando a pé Ou se você já tem um carro Precisa do dinheiro para fazer outra coisa Então, para agora o momento é agora O sorteio vai ser feita pela Loteria Federal ao vivo no Instagram O link está na bio do meu Instagram E também vai estar no Facebook, no Youtube Para todo lado aí, pessoal das minhas redes sociais Beleza? O momento é agora 89 centavos uma cota Lembrando, só ganha quem participa Quanto mais cota você comprar Mais a sua chance aumenta de ganhar Então, não fique de fora 89 centavos Tudo de bom Deus abençoe E boa sorte Galerinha, é o seguinte Eu vou mostrar um pouquinho aqui do Onde vai para descarregar aqui Como é que funciona as filas Aqui no porto de Miritituba, beleza? É coisa... Rapidinho eu vou mostrar aí, tá? Para vocês terem uma ideia Galera, é o seguinte Essas duas filas aqui Lá na frente Tem um semáforo lá Não sei se vai dar de ver Lá na frente Acho que não vai dar de ver de pegar não Não sei se vai dar de ver Que aí Dá um sabor aí Pensa pessoal, não tem mal hein Bom demais Essas duas filas aqui Vai para hidrovia Essa aqui É duas filas Mas não tem caminhão Vai para Cargill E é que esse caminhão está ali E aqui na frente Aqui, tipo aqui Essa fila aqui Ela é da Bung e da Mag E tem uma outra fila Ali embaixo Que tem pouco caminhão Que ela vai para É a Cia Port No caso ali Vai para três Dois terminal E os vazios Quando nós descarregamos Nós vem vazio Vem por aqui E tem o terminal ali Da Berto Al também Onde carrega os adubos Fertilizantes Aí ó Essas daqui É da hidrovia Essa aqui É da Margem E da Bung Agora aqui Não tem nenhum Da Cargill Não tem nenhum caminhão Aqui é para descarregar Está liberado Daí toda vez Aqui eles põem Esse semáforo aqui Para poder não Congestionar Na subida Que tem uma subida lá Aí É desse jeito Que funciona aqui Lá É a Margem E a Bung Não sei se a câmera Vai pegar Mas ali Assim eu estava Cheio de caminhão Você está Na câmera Não pega E aquele outro Ter lá É o A Cia Porte Aí Vocês tem uma ideia Como é que funciona Aqui o porto Do Meritituba Para ir descarregar Aí Tipo aqui Então Hidrovinha Cargill Bung Margem E Cia Porte E Bertual Tudo aqui E só tem uma Uma estradinha Para voltar O vazio Quando descarrega É isso aí Estou carregado De milho Aqui daqui a pouco Um sinal ali O semáforo abre Eu vou mostrar ali A hora que ele abriu Para nós seguir Lá Vocês vão ver Então galera O semáforo lá Abriu Agora Estão indo Afilando Para vocês Terem uma ideia É desse jeito Que funciona Aqui No Meritituba Aqui no Pará Para descarregar No Porto É maravilha Tá vendo O semáforo ali Aí Exato Fecha Para não dar Os congestionamentos E assim Vamos nós Fechou bem Na Fechou bem Na minha hora Abriu De novo Só tem eu Aqui Aí Agora Olha o poeirão Olha o poeirão Que tá Eita Enquanto chove A turma não sobe Aí Aqui que eles Controam o semáforo Aqui E lá Já vai descarregar A cargil É lá E aqui Aqui Vão nós Aqui vai Para a ceaporte Vem da ceaporte Carrega adubo Fertilizante Vai descarrega Bem lá Naquele armazém E aqui Quando chove Vira um entrever Tão grande Quando sai Aquele rolo Cê tá doido Que vai descarrega Que vai descarrega Direto lá Na Mais de ouvia Do Brasil Cargil Agora aqui Pessoal Nós vai classificar E vamos descarregar Vai ser Para o próximo vídeo Ali é a fila Da cargil Quem vai para a cargil Para descarregar Então galerinha Como nós já está aqui Para descarregar Agora é feita A classificação O que que é a classificação Nós abre a lona Eles tem um aparelho Que vai Um calador lá Hidráulico Vai Furar A carga Vai Colher a amostra Nesse que ele colhe a amostra Eles vão ver Como é que tá Se tem qualidade Se é Modificado Lá Tem uns negócios Eu não entendo Isso aí Que a gente não é Classificador de grão Para poder descarregar É transgênico Que fala Sei lá Aí eles vão fazer Olha o jeito Que os caminhões Já tirei a lona Do meu Abri Aí eles Vai calar Todinha Vou mostrar Para você Fazendo o caminhão Da frente Com o meu Não vai ter jeito De eu mostrar Que eu vou ter Que estar puxando Beleza Aí pessoal O jeito que é Tira a lona A minha Tá do mesmo jeito Esse aqui é o caminhão Da frente Daqui a pouco Eles vão calar Ele Vai tirar a amostra Do milho Aqui galera São três bloques Para tirar A amostra Mas está funcionando Dois Aí Aí pessoal Caminhão da frente Puxou Agora é minha vez E apertaram Aqui senão Você quebra o retrovisor Tem que prestar Na tensão A máquina de calar Pessoal É aquele lá Ó Quer ver Ó Aquele ali Ó Ó Tá vendo Esse negócio aí Ó Isso aí que Que fim Aí dentro Da carga Aí ó lá Tá vendo Vai calar lá Tá tirando É tudo no controle remoto Vai Tá tirando Tá tirando É só Aí ele empurra a lona Tá vendo Lá Aí vai Ajeitar E calar Pegou o controle Ó Vai fazer Depois no meu Assim também Ó Aí tá tirando A amostra Galerinha Vocês querem ver Como é que faz Aqui pra chegar Ali No descarregamento Depois que classificou Tudo Então bora Você vai ver aqui É o seguinte Aqui nós estamos na fila Vai pro descarregamento Ali É o rio Tapajós Esse rio lindo Maravilhoso Ali é o terminal Da Cargill Ali ó Em Tatena Ali ó Eu mostrei Por água Esses dias ali Vocês viram né Aí ó Ali é o terminal Da Cargill Aqui vai ser Uma obra Muito grande Aqui Nesses portos Aqui Emprega Muitas pessoas Né Olha lá Um rebocador Empurrando uma barcaça Show E aqui tá a fila Aí ó Aqui tá a fila Aqui ó Show demais E lá de lá É Itaituba É a cidade A cidade Pipita É o lugar Se vocês pesquisar Na década de 80 E 90 Foi o aeroporto Regional Mais movimentado Que já existiu Era aqui O aeroporto de Itaituba Ali do outro lado E agora Como começou O período de estiagem Logo começam as praias Aqui no rio Tapajós Aqui É muito legal É top Então eu quero aqui Ter uma lancha Aqui E um barco Que vai pra Santarém Um dia eu quero Pegar uma lancha Dessa Um barco E ir pra Santarém Pra ver como é que é E ir gravando Vou ver os horários Tudo Aí eu deixo o caminhão Aqui Vou lá Fico lá E volto no outro dia Só pra fazer o vídeo Mesmo Porque eu E eu quero conhecer Saber o jeito Que eu nunca viajei Assim de lancha De barco Entendeu Fala pessoal Beleza Tudo jóia Com vocês Quero agora Mostrar um povoado Um distrito Chamado Santa Júlia Aqui no Pará Beleza Bora então Vocês erram O lugar que eu passo Então até bom Pra vocês aí Vamos agora Pro vídeo Então pessoal Esse povoado aqui Se chama Santa Júlia Igual eu tinha falado É esse posto de combustível Aí Lá ali na frente É o povoado Ali Uns lugares conhecem Por vila Outros por povoado E outros por Distrito E assim vai Na minha região Do Mato Grosso Ainda conhecem Por vila Outro Fala aí Nos comentários Aí Aqui é Santa Júlia Em 1996 Eu final do pai Mais a mãe Veio aqui Nessa região Olha Ele tava afim De comprar terra E tal Mas Ele Daí desistiu Na época Aí Acho que Ninguém Eu mesmo Eu nunca Imaginau Que ia ter Esse movimento Todo aqui Na estrada Aquele armazém Lá Tem aquecido Eu trouxe aquecido Vocês já lembram? Eu trouxe aquele silo Lá Ajudei A ver Que eles Caguei lá Em Cascavel Aí Aqui tem As casas Ó Aí tem Os restaurantes Tem o mercadinho A igreja Tudo tranquilo aí O pessoal Mora aqui O homem aqui Se chama Santa Júlia Fica próximo Ao novo progresso Pará Aí Tem aí Ó Mercadinho Tem restaurante Ali Restaurante Lá Tem restaurante Aqui Restaurante Ali Do lado Posto É Cheio De Restaurante Aqui Pessoal Olha Olha Isso aí Santa Júlia Vou entrar aqui Então galerinha Isso aí É a Santa Júlia É o povoado De Santa Júlia Distrito Não sei Como é Que vocês Conhecem Na região De vocês É onde Eu passo Mostrando O lugarzinho Aí Tô aqui No Pará Descendo Com o Mato Velho Pra casa Beleza Pessoal Tudo de bom Pra vocês Tô Que Transcrição e Legendas por Quintena Coelho